Salve, salve, galerinha! Seja todo bem-vindo ao canal 7.7 Gameplay. Vamos jogar nosso modo Decide, galera, no Android aí. Você viu que show de bola aí, galera? O nosso amigo aí do zóio radiante aí, ó, o Decide. O cara tá de terno e gravado, o cara tá estiloso aí, não tá não, galera? Beleza, então? Pra quem quiser baixar o nosso mod, o link vai estar na descrição. Beleza, então? Então, bora pro vídeo, galera! Então, você entrou aqui, galera, a gente vai no Story Mode, beleza? É o nosso mod Decide, você vai ver aqui na Wiki1, beleza? Ela está aqui na Wiki1, só entra aqui, beleza? O nosso mod aí, o mod Decide, galera, o nosso amigo do zóio radiante aí, ó. Ih, ele tá dando risada, não dá risada não, cara. O boy-frey também tá dando risada, não dá risada pro outro. E aí, cara, eu vou ganhar de você, não, eu vou ganhar de você. Não dá risada pro outro, tá lá. E aí, ô, Decide, meu queridão. O mod tá show de bola, hein, galera? Gostei, hein? E aí, vamos lá. Vamos pegar ele aí, o boy-frey. Vamos pegar o cara aí, o boy-frey, vamos lá, hein? Nosso amigo estiloso aí, Decide, né, ô, amigo Storizão? Ele tá todo estiloso, tá na beca, hein, galera? Você viu aí o cara aí, ó? Tá na beca, botinha, gravata, o cara tá na beca, hein? E o meu amigo, o boy-frey, dando risada pra ele, hein? Você não tem jeito, hein, boy-frey, você gosta de dar risada pro pessoal, né, cara? Esse meu amigo, o boy-frey, aí, é fogo, galera. Beleza, meus queridão? O mod, eu gostei do mod, galera. Beleza? Quem tá assistindo aí, não deixou aquele like ainda, cara? Deixa aquele like pra fortalecer, né, cara? Não esqueça, não. Beleza? O mod aqui tá legal, cara. O mod Decide, nosso amigo dos olhos radiante aí, cara. E aí, cara? E aí, boy-frey, fala com ele aí, boy-frey. Vamos pegar esse Decide aí, cara. É, bomba aí, boy-frey. O boy-frey tá dando risada. O boy-frey tá meio tenebroso, tá não, galera? Você viu que o meu querido tá diferente aí? Ele fica parada, ele tá risada pro cara. E aí, cara? Tudo bem com você? Ele fala, tudo bem. A nossa primeira música já foi, galera. Mas ele é meio lento, você viu que o mod tá meio lento, galera? Não tá muito rápido, não, né? Dá de boa pra jogar, não tá não? Ó o nosso amigo do... Opa, agora o cara ficou nervoso aqui, o nosso amigo dos olhos radiante aqui, cara. Ó a língua, ó a língua do... O boy-frey mostrando a língua pro cara, mostrando a língua todinha pro cara. Calma aí, boy-frey. Não bosta a língua, dá lá, ó. Ele faz umas caretas legais, esse boy-frey, mano. Cadê a sua... É, guilfrey. Cadê a guilfrey, o boy-frey? É, você viu, galera? Ela não tá aí hoje, né? Você viu? Perceberam aí que a guilfrey não tá? Ela é a língua do nosso amigo, o boy-frey. Mostra, fica mostrando... Mostra a língua pro... O zóio radiante não, boy-frey? Que coisa é essa aí, cara? É, olha aí, boy-frey. Olha lá a língua do... E aí, nosso amigo? Zóio radiante. Você viu, galera? A gravata dele tava em promoção, só veio meia gravata. Você viu aí, ó lá? Cadê o resto da gravata, cara? Mas tá legal o mod, hein, galera? Mas tá muito lento, eu achei, cara. Deve ser mais rápido, né? Pra ficar mais animado, né? Tá muito lento. A língua do boy-frey. Esse boy-frey não aprende, né, boy-frey? Você não aprende, hein, boy-frey? Você não tem jeito, cara. É mesmo, galera. Cadê a nossa amiguinha dele aí? A namorada dele? A guilfrey, né? Eu chamava ela de boy-afrey, mas é guilfrey. Lembrando mais uma vez... Deixa que o like eu vou fortalecer, né, galera? Deixa o like lá, que o mod aqui tá show de bola, hein? Além de tá devagarzinho, mas tá legal, cara. Moda de novo, né, galera? O Decide, nosso amigo dos olhos radiante. O que eu falei, começou a vir nota pra caramba, ó. A nossa segunda música, passamos. Bora, então, conhecer nossa terceira música aí, hein? Beleza? Bora lá, galera. Olha lá, ó. Esse sorriso seu sinistro, boy-frey, boy-frey. Um dá risada pra cá, um dá risada pra lá. Seis, dois, hein? Vou te falar, olha lá, ó. O meu amigo parece que não tem óleo, né, galera? Agora que eu percebi, você viu? Fica um negócio preto aí, ele ficou bravo, olha lá. Por isso que os olhos dele é radiante, ele não tem óleo, não. Vocês perceberam aí, olha lá? Ah, começou, alegrou, né, cara? Até que enfim, começou um negócio aí mais rápido aí, né? Que coisa! Isso aí, ó. Pensei que ia ficar só naquela nerdeza lá. Não, agora acelerou o passe, hein? Aí sim, hein? Show de bola, hein? É, isso aí, galera. Lembrando mais uma vez, hein, galera? Deixa aquele likeão pra fortalecer, galerinha. O mod tá legal, hein? Além de tá meio... Tá meio nerdinho no começo, mas tá legal. Show de bola, hein? Gostei das caretas que o boy-frey faz, hein? Ele fica dando risada lá, ó. Meio sinistrão, né, o boy-frey? Mas você, hein? Meu amigo foi nervoso. Agora mandou um monte de letra. Aê, cara. Agora sim. Agora ficou animado o negócio aqui. Aê. Vamos lá. Ah, agora tá show de bola, hein? Gostei, hein? Aê. Até que enfim, animou a nossa... Nosso mod aí do The Side, galera. O nosso amigo dos olhos radiante. Ah, ele faz uma cirulinha mais ou menos. Vem, vem aqui que toca de... Fica trocando de microfone, de microfone. Olha lá. Pega um pra lá, outra pra cá. Show de bola, hein, galera? Meu amigo boy-frey mostrando a língua. Ô, boy-frey. Mas você não aprende, hein, cara? Show de bola, hein, galera? Eu gostei, eu gostei do mod. Eu gostei, eu gostei. Então, foi isso, galera. Espero que tenham gostado do mod. Quem não deixou aqui do like, deixa aqui do like. E fui, meus queridos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.